Eu não consigo olhar pra ninguém e começar. Consigo. O pânico é da última vítima feita pelo criminoso, uma jovem de 22 anos. Era por volta de meia-noite e 40, a vítima estava voltando do serviço e passava aqui por esse ponto. A gente percebe aqui, ó, que é um descampado, parece uma praça, um campo de futebol, mas nada com nenhuma estrutura, nem iluminação pública, ou seja, escuro durante a noite. A vítima teria percebido o motoqueiro passando, depois voltou. A vítima continuou seguindo aqui por essa rua. Mais um pouquinho pra frente, ela foi abordada e colocada na garupa da moto. O motociclista, o criminoso, subiu por essa rua. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é levada, do lugar onde ela foi abordada até aqui, cerca de um quilômetro de distância. E aí, o criminoso entrou com a vítima aqui, nessa estradinha de chão, que dá acesso à Serra das Areias. Imaginem o desespero dessa mulher sendo levada na garupa de uma moto, de madrugada, neste lugar, sem nenhuma iluminação. Foi lá pra dentro que ele a levou, a jogou no chão e cometeu estupro. A todo momento sempre agressivo, muito agressivo. Falava que ia me matar pra mim ficar quieta, que se não ele matava. Foi horrível. E o abusador ainda levou a mulher de volta, perto de casa. Pôs eu pra me vestir, me colocou na garupa da moto, com a faca e punha, ele pôs assim na minha barriga, colocou eu sentada na moto e ele foi dirigindo e me deixou próximo em casa. O suspeito do crime é José Paulo Santos Oliveira, de 24 anos. De acordo com a polícia, ele fez pelo menos mais quatro vítimas. Todas reconheceram o homem, que já tinha passagens por roubo, estelionato e receptação. Você admite que você estuprou mulheres do que tinha aparecido no ano? Sim. Como que você escolhia essas vítimas lá? Era aleatório? Aleatório. A pessoa descia e o que você fazia? Como que era essa ação depois que a pessoa desceu do ônibus? O que você fazia? Ele abordava, pedia pra montar e levava, né? José Paulo é casado, pai. Trabalhava como pedreiro durante o dia, porque à noite atacava mulheres. Ele tinha uma vida normal, trabalha no ramo da construção civil, é casado, tem filho, tem família. E à noite ele saía, a própria esposa alegou aqui ontem, informalmente, que ele saía alegando que ia pra casa da mãe, que ia pra casa de amigos e que muitas vezes ela não via chegar. Todas as vítimas voltavam tarde do trabalho, de ônibus. O criminoso notava a fragilidade. Elas saíam do trabalho, pegavam ônibus, passavam por vários terminais de ônibus até chegarem próximo às suas residências. Então o horário era por volta de meia-noite, 50, uma hora da manhã. Todos os casos. Ele sempre atacava usando moto e foi pela placa do veículo que foi identificado. A última vítima anotou a placa. Ele passou por mim a primeira vez, desceu. Na segunda vez ele subiu, desceu e já percebi que estava errado. Aí eu anotei a placa, foi a hora que eu anotei a placa e mandei um WhatsApp no meu marido e guardei o celular. Para a polícia não há dúvidas. José Paulo Santos Oliveira é um estuprador em série e pode ter atacado outras mulheres. Quanto mais pessoas reconhecerem esse indivíduo e mais procedimentos forem instaurados, isso vai corroborar para que ele seja condenado por uma pena mais alta, responda a mais processos criminais. E a nossa intenção é essa, é retirar da sociedade quem não pode conviver em sociedade.